Sua live tá travando? Tá cortando muito? Seus viewers estão reclamando que tá ruim de assistir? Para pra carregar? Pula quadro toda hora? A gente chama isso de frame drop, ou queda de quadros, se você quiser traduzir e tal. Eu vou tentar nesse vídeo te explicar por que isso pode estar acontecendo e juntos a gente vai tentar achar o seu problema específico e resolver. Assiste aí! E aí Nubaiada, bem-vindos ao Noob Channel, eu sou o Lobo e hoje a gente vai falar de frame drop, a maldição dos streamers, cara. Isso acontece direto, a gente tem uma dificuldade enorme em descobrir por que que tá acontecendo. Eu sei como é, eu também passei por isso, eu procurei na internet e foi muito difícil resolver as várias vezes que isso aconteceu. Porque ninguém explica direito o que tá acontecendo, você não entende por que acontece, eles simplesmente dão algumas soluções meio padrão que muitas vezes não resolvem. E o único vídeo bom que eu vi até agora tá em inglês, eu acho que a galera BR precisa dessa informação também, então eu tô trazendo pra vocês, beleza? Se você já é Danubaiada, deixa o like logo no começo do vídeo. Se você não é Danubaiada, eu espero te convencer a ser Danubaiada até o final do vídeo. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente chama de frame drop, é o queda de quadros. Como vocês sabem, se vocês estão mexendo com isso, vocês imaginam que já saibam, um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos, uma seguida da outra apresentada super rápido. Esse vídeo que você tá assistindo, por exemplo, ele tá a 60 fps, isso quer dizer que tem 60 fotos por segundo mostrando na sua tela, o que faz você ver o vídeo. Frame drop, basicamente, é quando nem todos os quadros que eu estou gravando estão aparecendo pra você. Então eu tô gravando a 60 quadros por segundo, mas você tá vendo 20, por isso que dá a impressão que tá tudo travando, tudo pulando, aquele caos e tal. Isso é frame drop, isso incomoda demais quando você tá fazendo uma live, porque os seus viewers não conseguem assistir realmente um vídeo e eles vão parar de assistir. E como é que você sabe, então, que você está dropando frames? Cara, não tem muita dificuldade se você tá usando OBS, eu recomendo que você use. Quando você estiver em live, você olha no canto inferior direito do seu OBS, a primeira informação que vai ter lá no rodapé é quadros perdidos. Em seguida vai ter um número, que é o número de quadros que droparam desde quando você começou a sua live. Logo depois vai ter um número em porcentagem, que é basicamente quantos por cento dos quadros que você gravou não foram pra live, foram dropados. Aí é assim, cara, qualquer valor abaixo de meio por cento tá excelente, tá maravilhoso. Eu não mexeria se eu fosse você. Não sei nem porque você tá vendo esse vídeo, vai assistir um vídeo do Zangado. Qualquer valor entre meio por cento e um por cento, eu também não mexeria. Tem quadro dropando, talvez uma hora ou outra dê uma travadinha, mas, cara, melhor não pôr a mão. Qualquer valor acima de um por cento, eu iria atrás. Porque uma live toda chopada, toda travada, não é legal. Você vai perder viewer por causa disso, beleza? Então, se o seu valor tá acima de um por cento em uma live de meia hora, uma hora ou mais, assiste esse vídeo até o final. Vai valer a pena, vai te ajudar. E pra gente descobrir qual é exatamente o seu problema, você precisa entender como funciona o OBS, cara. Eu vou tentar passar isso simples e rápido pra você. O OBS passa por três etapas. A primeira etapa é a etapa de renderização, que significa o quê? O OBS pega todos os elementos que você colocou dentro da sua cena, a sua câmera, o seu jogo, os alertas, o chat, se você colocou na sua tela, aquelas coisinhas de evento que coloca no cantinho, de cá ou de cá. Tudo aquilo. E ele vai processar aquilo em tempo real. Quando tiver uma mudança, ele vai mostrar essa mudança, ele vai controlar cada uma das suas fontes. Isso acontece na sua GPU. Sim, no mesmo chip que processa o seu jogo. Não importa a configuração. Não importa se você usa aceleração de hardware, codificação de hardware. Isso não influencia. Não é aqui que o NVENC funciona, que o AMD VCE funciona. É importante você saber disso pra entender mais pra frente no vídeo. Renderização acontece na GPU, a mesma do jogo. Segundo passo, quando já tá montada a cena, acontece a codificação, que é ele pega todos esses elementos que eu acabei de falar, que estão na cena, e transforma em uma imagem só. Como se tudo fizesse parte de um vídeo. Na verdade, depois que ele codificou, faz parte de um vídeo. É uma faixa de vídeo só. Isso é a codificação. Isso acontece na... Se você tá usando renderização por CPU, isso acontece no seu processador. Seria aquele X264, software, renderização por software e tal. Isso acontece no seu processador. Sobrecarrega o seu processador. Se você está usando uma GPU pra isso, se você tá usando um H264, um NVENC, a AMD VCE, isso acontece na GPU. Mas num chip separado da GPU, não é o mesmo chip que processa o seu jogo. É um chip feito e instalado na sua placa de vídeo, especificamente pra isso. Beleza? Essa é a codificação. E existe a parte de upload, que ele pega esse vídeo, que agora tá pronto, que é como se fosse um arquivinho de vídeo no seu computador, um vídeo que você gravou no OBS e deixou gravado. É a mesma coisa. Ele pega isso e envia pro servidor da Twitch, do YouTube, do Facebook, de onde quer que você esteja streamando. Beleza? Nesse vídeo a gente vai falar da Twitch, tá, galera? Mas é muito parecido pra qualquer outro serviço também. Agora que a gente entendeu as três etapas, a gente precisa descobrir onde que tá o seu frame drop, onde a sua live tá dropando o frame, em qual dessas partes é. Como é que a gente vai fazer isso, cara? Muito simples. Você vai no seu OBS, vem aqui nas configurações, vai abrir essa janela, você vem em transmissão. Se você já estiver conectado no seu serviço, vamos falar da Twitch, que é o que eu uso, e depois vocês podem adaptar pros outros, tá? Eu tô conectado na minha Twitch já. Eu venho aqui, ó, ativar modo de teste de largura de banda. Bum! Aplicar. Ok. Isso é pra eu conseguir streamar sem ninguém ver, sem ninguém ser notificado que eu tô streamando, porque a gente vai precisar fazer uma stream de teste. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vem aqui em iniciar transmissão e começa uma live, cara. Ele vai te avisar que você tá em modo de teste, você diz que quer continuar. e nós estamos em live. Ninguém tá vendo, mas nós estamos. Beleza? Aí você vem aqui em visualizar, clica em estatísticas. Essa é a janela mais importante de um streamer no OBS. Agora, tem um detalhe. Se você está no OBS Studio, você tem essa janela. Se você está no OBS, no Streamlabs OBS, no Slobs, pare. Não tem no Slobs. Pare de usar o Slobs. Vai pro OBS Studio, que é muito melhor. E nessa janela de estatísticas, tem quadros perdidos devido à demora na renderização. Se tiver quadro aqui, você tá perdendo quadros aqui na renderização. Aquela primeira etapa que eu falei. Menos de 1%, não é problema, que nem eu falei. Tá tranquilo. Demora na codificação, geralmente, quando é menor ou igual o da renderização, simplesmente tá tendo atraso pra chegar na codificação. Então, ele não tá codificando. O problema ainda é na renderização. Você vai se preocupar com codificação quando o número aqui de quadros ignorados na codificação for maior que o da renderização. Aí, você tá tendo problemas de codificação. E quadros perdidos na rede. Aqui, se tiver quadro dropado aqui, independente do que tá aqui, você tem um problema de internet. E agora a gente vai passar por cada um deles. Então, vamos lá. Você tem um problema na internet. Tá dropando o frame na rede. Cara, primeiro de tudo, todo aquele sistema padrão, que eu imagino que você já vai ter testado, mesmo sem eu te falar nada. Iniciar a modem, atualizar a driver da placa de rede. Parece besteira, mas é sério, cara. É importante. Beleza? Faz todos aqueles testes padrões e tal. Beleza. Não resolveu. Segunda coisa, que é problema de muita gente. Tem gente até que, por streamar no notebook e tal, usa Wi-Fi. Wi-Fi é um monstro procuradorou pra frame, cara. Wi-Fi vai transmitir pelo ar, velho. É muita interferência. Tem onda de rádio, tem onda de qualquer coisa. Eletromagnetismo e blá, blá, blá. Não use Wi-Fi. Evite ao máximo usar Wi-Fi. Se você já fez essas duas coisas, a sua única chance, cara, por isso que assim, ou é o lance da internet, ou é muito fácil, ou é muito difícil. A única chance que você pode mexer é no bitrate. É a taxa de informações por segundo que você envia pra internet, que você envia, no nosso caso, pra Twitch. Beleza? Como a gente resolve isso? Vamos lá. Primeiro você tem que testar a sua conexão com a Twitch. Ah, eu vou no speedtest e vejo minha velocidade de upload. Não. O speedtest testa a sua velocidade de upload pra internet como um todo. A Twitch é um servidor. Pode ser que, no geral, a sua internet tá maravilhosa. Pra Twitch, não tá pegando bem. Como a gente testa, então? Você vai na página do Twitch Test, lá na página do reach.net, reach.net. O link tá na descrição do vídeo. E você vai baixar esse programinha aqui, que é o Twitch Test. Vem nesse cantinho aqui, baixa ele, não precisa nem instalar, você só descompacta ele e roda o Twitch Test. O Twitch Test é esse programinha aqui. Você vai pegar a sua string key, a sua chave da Twitch. Como é que eu pego a minha chave da Twitch? Você vai lá na sua página da Twitch, clica na sua fotinha, vai aqui, creator dashboard, acho que é painel de controle de criação, alguma coisa assim, configurações, o canal. Essa primary string key, eu não vou mostrar a minha pra vocês, porque eu não sou tonto. Clique em copiar, e a sua chave da Twitch está copiada no seu clipboard. Aí você vem no programinha, no Twitch Test, e cola ela nessa parte aqui. Eu gosto de usar o tamanho da janela TCP automático, que é o que o OBS usaria. Beleza? Aí você vai escolher os servidores que você quer testar, eu quero testar só os da América do Sul. Então tem aqui, América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro, América do Sul, Brasil, São Paulo. Eu gosto de fazer um teste de um minuto. Aqui, teste duration. põe long, 60 secs, que seria 60 secs, e coloca para testar. Ele vai testar as duas conexões. Depois de testadas as conexões, eles vão te falar a largura de banda, que é o número do KBPS, que a gente estava falando mais cedo, de cada um dos dois. Esse RTT, você pode entender como um ping do servidor, tempo de resposta, dos dois, e a qualidade. Você quer, cara, streamar para o servidor, de preferência, com a maior largura de bando, maior bandwidth aqui, o menor RTT, e a maior qualidade. No meu caso, eu vou acabar escolhendo esse do Rio de Janeiro, porque a qualidade está sem, a qualidade tem que ser o mais próximo de 100 possível, sem a qualidade máxima, tá? São Paulo, por algum motivo, está dando zero. São Paulo deve estar cheio de problema. Então, o que você faz com essa informação, cara? Primeiro de tudo, você vai no seu OBS, você vai em configurações, clica aqui na transmissão, e aqui no servidor, geralmente, o OBS deixa por padrão automático, não use automático, cara, vai no melhor servidor, que o Twitch Test te passou, no meu caso, América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro. escolhe ele manualmente, aplicar, e aí você vai vir aqui, em saída, no controle da taxa de bits, aqui da transmissão, controle da taxa de bits, esse CBR, eu falei sobre isso em outro vídeo, mas não é tão importante, então deixa pra lá, taxa de bits, você vai colocar, lembra quanto que deu no Twitch Test? No meu caso, aqui ó, ele deu, 10 mil mais KBPS, então, teoricamente, vamos considerar 10 mil, você sempre vai querer pôr, no máximo, 80% da velocidade, aqui do servidor, pra você ter, né, uma folga, um espacinho a mais, tá? Então, se deu 10 mil, eu poderia colocar, teoricamente, até 8 mil ali, aí duas recomendações importantes, importantes aqui galera, primeiro, nunca passe de 8 mil, a Twitch não suporta, por algum motivo, simplesmente, não vai transmitir, vai dar uma tela preta, na sua live, e os seus viewers, não vão conseguir assistir, sugestão minha, que você mantenha, que você mantenha, no máximo, a 5 mil, porque a galera, que assiste no celular, a sua live, tem muito problema, aqui no Brasil, por conta de velocidade, de Wi-Fi e tal, em assistir uma live, que tem mais de 5 mil KBPS, então, o ideal, deixa 5 mil, a menos, que, o seu resultado, no Twitch Test, seja muito baixo, aí você vai por, 80%, da largura de banda, aqui do KBPS, do servidor, que você escolheu, beleza, se o seu problema, é, frame drop, na rede, nada disso resolveu, infelizmente, você pega o seu celular, liga para o seu provedor, porque o problema, não é na sua casa, não é o seu OBS, não é o seu PC, o problema, é a rede lá fora, e aí, aquela briga, que todos nós sabemos, infelizmente, eu não posso te ajudar, cara, só eles podem, briga, faz valer o seu direito, e é isso, se o teu problema, está sendo, na codificação, né, a gente já viu, rede, que é o terceiro, a terceira etapa, se o teu problema, é a codificação, que é a segunda etapa, vamos lá, porque você pode fazer, primeiro, fecha, tudo o que você, não usa, durante a sua stream, cara, parece besteira, ah, mas o meu PC, é o PC da NASA, ele aguenta, cara, você ficar impressionado, tanto de gente, que estava tendo, problema de frame drop, na codificação, não fechava nada, descobriu, que tinha, mineradores, de criptomoedas, rodando no PC deles, enquanto eles, streamavam, isso destruía, a GPU deles, consumia toda a GPU, e eles não conseguiam, streamar, então sim, fecha, tudo o que você, não usa, a segunda coisa, que eu recomendo, cara, e aqui eu estou tentando ir, por ordem do que vai impactar menos, a qualidade gráfica, a qualidade de imagem, da sua live, tá, segunda coisa, que eu recomendo, é que você diminua, a resolução, de saída, da sua live, vou mostrar, vem, configurações, aí você vem aqui, em vídeo, vai ter, essa linha aqui, resolução, de saída, escala, você diminui, isso aqui, cara, você põe, por exemplo, 720p, o que que é isso? Na hora de codificar, a sua, a sua live, a GPU vai ter menos trabalho, porque o tamanho da imagem é menor, menos informação codificada, menos trabalho tem, mais leve fica, beleza? Outra coisa que pode te ajudar, diminuir o FPS, que também está nessa tela, valores comuns de FPS, baixa, para 30, por exemplo, a diferença, tem diferença, sua imagem vai ficar um pouquinho, menos dinâmica, menos fluida, um pouquinho, mas cara, está dropando frame, a sua imagem está horrível, se você conseguir parar de dropar frame, a sua imagem vai estar melhor na saída, mesmo, com FPS menor, ok? Aí, aqui sim, se aplica o que a gente estava falando do encoder, cara, vem aqui na saída, ó, se só baixar a resolução não funcionou, codificador, isso aqui, ó, geralmente, se você não está usando, se você tem uma placa de vídeo, GTX, RTX, da NVIDIA, você deveria usar isso aqui, NVIDIA NVENC H264, NU, novo, tá? Isso aqui é que nem eu falei, tira, do seu processador, e joga para um lugar da CPU, que não é usado para os jogos, só é usado para isso, foi feito para isso, e se você não está usando, está desperdiçado, está lá parado, servindo para absolutamente nada, ok? Vamos usar isso, se você tem uma placa de vídeo da AMD, é a mesma coisa, só que aqui vai estar escrito AMD VCE, beleza? Outra coisa que ajuda demais, cara, aqui ainda na parte de saída, se você ainda está tendo problema, é a pré-definição, se aqui no codificador, você está usando o X264, que é de software, por algum motivo você precisa usar da CPU, aqui quanto mais rápido vai estar ultra fast, ou ultra rápido, quanto mais rápido, melhor, a qualidade do vídeo vai ser menor, mais vai dropar menos frame, se você está usando NVIDIA NVENC, que nem eu, aqui na pré-definição, ela vai de qualidade máxima, até desempenho com baixa latência, eu uso qualidade, eu não estou dropando frame, se você está usando, se você está dropando frame, vai abaixando aqui, até você parar de dropar frame, também ajuda muito, e a última coisa que você pode tentar, galera, é deletar qualquer fonte, e qualquer cena do OBS, fontes, cenas, que você não usa, porque as vezes elas estão carregando, elas estão sendo codificadas, e não estão nem aparecendo na cena, estão sendo codificadas em segundo plano, por baixo do que você está mostrando, se isso está te atrapalhando, se livra disso, e o terceiro tópico, é quando você tem problemas na renderização, que é a primeira etapa que a gente estava falando, renderização, como eu estava dizendo para vocês, acontece na GPU, no mesmo chip, no mesmo esqueminha de processamento, no mesmo circuito, que roda o seu jogo, aí vamos lá, quando o problema for esse, aí sim, você pode mudar a prioridade do OBS, você vem aqui em configurações, vem no avançado, prioridade do processo, prioridade do processo, muda para alta, isso vai ajudar, muito, 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 uma solução, se você tem muito dinheiro, rápida, e cara, para de streamar com um PC só, streama com dois PCs, conectados, você liga, a placa de vídeo, o seu PC de jogo, você põe a saída de vídeo, no seu PC de stream, e aí você usa um PC para jogar, e o outro PC para streamar, o que você está jogando, mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente você não tem grana para isso, se você tem grana para isso, se você é milionário, o que você está fazendo, assistindo o meu vídeo, cara? Outra coisa que ajuda muito, na renderização, é você limitar o frame rate, limitar o FPS dos seus jogos, isso você consegue fazer, dentro do próprio jogo, muitas vezes tem a opção, isso você consegue fazer também, clicando com o botão direito, na sua área de trabalho, indo no painel de controle, da sua placa de vídeo, vai estar como painel de controle da Nvidia, ou painel de controle AMD, enfim, e dentro desse painel, em algum lugar, nas configurações globais, vai estar escrito, uma opção, mais ou menos assim, taxa máxima de quadros, ou frame rate, e blá blá blá, limita isso, cara, no meu caso, eu uso por exemplo, 60 FPS, meu computador, consegue rodar, sei lá, 200 FPS o jogo, só que primeiro, meu monitor, só roda 144 Hz, isso quer dizer, que mesmo eu rodando a 200 FPS, meu monitor, só vai mostrar 144, segundo, meu olho, provavelmente, não vê 144 FPS, eu não preciso disso, terceiro, a gente está streamando, a 60 FPS, qualquer frame, que a gente produzir, além disso, vai desperdiçar, na stream, e a minha prioridade, não é, ver um milhão de quadros por segundo, na minha tela, a minha prioridade, é fazer um stream de qualidade, então limita, cara, outra coisa, que ajuda demais, galera, é você ir na sua câmera, nas fontes de câmera, aqui do OBS, aqui ó, câmera, propriedades, e você diminuir o FPS, da sua câmera, e talvez a resolução também, pensa o seguinte, cara, olha o tamanho que está a minha câmera, na sua tela, geralmente, é o tamanho que você usa a câmera, numa stream, cara, por que você precisa de 1080p, de uma câmera 4K, se o cara vai ver desse tamanho, você não precisa, e outra, o foco da imagem, é o jogo, você não precisa de 60, 120, 200 FPS, na sua câmera, ninguém vai notar a diferença, e isso consome demais, a sua GPU, reduz, outra coisa, que pode te ajudar, obviamente, entrar no jogo, baixar, todos os gráficos do jogo, tudo para o mínimo, isso vai exigir menos, da sua GPU, vai sobrar, processamento, para você usar, a sua, para você usar, no OBS, outra coisa, que pode ajudar bastante, também, entra nas configurações, vai ali na saída, pré-definição, independente, do que eu falei, na parte lá, de codificação, não use, não use, qualidade máxima, se você quer, o máximo de qualidade, sem prejudicar, use qualidade, nunca qualidade máxima, qualidade máxima, vai usar a sua GPU, mesmo, se você codifica, com o NVENC, então, use qualidade, e aí, você desliga, esse olhar quadros futuros, e desliga, ajuste, psicovisual, que eles também, comem muito, da sua GPU, última coisa, você pode vir em vídeo, e aqui, na resolução, de base, reduzir, para a mesma resolução, que você colocou, como resolução de saída, tá, se você precisa, reduzir aqui, e aqui está alto, abaixa os dois, se for o caso, beleza, só lembrando, que isso vai, reduzir, a sua imagem, do, da tela, ali, de prega, vai reduzir o espaço, para trabalhar, você vai ter que, redimensionar, todas as suas fontes, depois, na sua prega, beleza, tenha, tenha noção disso, e eu tenho, 99,77% de certeza, galera, que se você seguir, tudo o que eu estou dizendo, se você identificar, o seu problema, como a gente ensinou, e for atrás, de matar ele, especificamente, você vai, reduzir, drasticamente, a quantidade, de quadros perdidos, na sua live, tá, deixa aí, nos comentários, se deu certo, se deu errado, se você tem dúvidas, também, pode deixar, nos comentários, a gente vai tentar, te ajudar, ou então, entra no discord, da GMT, ter uma galera lá, disposta a te ajudar, da forma que eles puderem, eu, inclusive, ou então, cola na minha live, cara, eu faço live de segunda, quarta e sexta, a partir das oito horas, e se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, para ajudar a gente, se você não é inscrito, cara, eu trago vídeo, desse tipo, direto, tentando ajudar vocês, e vídeo de games, também, em geral, é legal, vale a pena, eu sempre vou achar, que vale a pena, porque, sou eu, que estou fazendo, os vídeos, muito obrigado, por assistir, cara, aquele abraço, bom jogo, e tchau, e tchau, e tchau, e tchau,